A Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 19 de julho de 2022. A partir de agora, você vai interagir aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, se você tiver reclamações, denúncias, flagrantes aí do seu bairro, da sua rua, né, o que ocorrer aí na cidade, aqui na nossa região, nas rodovias, pode entrar em contato através desse WhatsApp que tá aí na sua tela, que é o 997-82-4426. 997-82-4426, esse é o Zap do Povo. E você vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, tá bom? Isso, compartilhem aqui o nosso programa edição de hoje, clique no gostei e ative o sininho, fique à vontade pra você interagir, divulgar pra todo mundo aí as notícias compactas, compactas, diretas aqui no nosso jornal, tá bom? De toda a nossa cidade, toda a nossa região metropolitana de Campinas, Piracicaba, do Brasil e do mundo. Então, vamos em frente que atrás tá cheio de gente, meu povo. É terça-feira, é terça-feira brava que fala ou não? Não, né? Então tá suave, né? Suave na nave, né? Como diz aí a juventude. Vamos lá pro bairro São Marino, põe imagens do bairro São Marino, reclamação de moradores desde o ano passado. Nós tivemos essa denúncia, essa denúncia que chegou aqui pra gente, hein? É? Essa denúncia lamentável. A imagem tá meio... É aí, agora tá melhorou, ó. Tá vendo só? Olha aí, essa situação, né? Olha, é desse terreno onde várias, várias pessoas denunciaram aqui pro nosso programa. Rua Antenor Rosinelli, cruzamento com a avenida Pastor Nascimento, é isso? do santo. Tem sido alvo de reclamações desde o ano passado, surgimento de bichos peçonhentos, contraído, né? Dengue, pessoas aí que a rua inteira ali pra praticamente da Pastor Nascimento e da Rosinelli, é todo mundo com dengue, né? E aí, no dia 23 de maio, nós tivemos a informação que teve que ser chamada a Polícia Militar pra conter aí a... a... a chegada, né? Da... do maquinário, né? Por quê? Porque o dono, né? Praticamente não limpava, deixava lá as garrafas, né? A céu aberto, né? Sem cuidado nenhum, os moradores, é... disseram que era um descaso por parte do proprietário e a gente foi lá, cobrou a Prefeitura, cobrou aí o cidadão e por meio judicial, é... agora o terreno está limpo, né? Esse terreno aí envolvendo limpeza, ali no bairro San Marino, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? É lamentável, né, minha gente? As pessoas não cuidam e aí acabam nessa situação. É... tem a... o... o... agora, ó... esse aí são imagens de antes, né? Tem imagens de atual terreno limpo? Tem aí, Laércio? Imagens de hoje, que essas imagens são imagens... é... é... quando o terreno estava sujo, né? Com as garrafas. Agora tem que mostrar também o lado B, né? Que foi feito o serviço. Tá aí ou não? Se não tiver, a gente vai... é... seguindo aqui com as nossas informações, né? Eu quero agradecer aqui a você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, deixa eu mandar aqui um abraço pra você que está acompanhando através do nosso Facebook do YouTube, também da TV SB Notícias, aí no... no jornal aqui da nossa cidade. Deixa eu ver aqui, eu entro na nossa live, pessoal já participando, comentando. Deixa eu abaixar o som aqui, tá aí. Obrigado, viu, gente? Pessoal lá de Jardim Esmeralda, Jardim Pérola, Jardim Europa, Jardim Dulce, Linópolis, Residencial Furlan. Olha aí a galera do Samarino também na audiência aqui junto com a gente. Valeu, hein? Muito obrigado pelo carinho. Vai compartilhando aqui a nossa live. Fica à vontade. É o Jornal da TV SB Notícias. Põe lá pra gente isso, olha lá. Imagens atuais, né? O terreno que eu estava comentando com vocês na Avenida Pastor Nascimento do Santo e com a esquina da Rua Antenor Rosinelli. Tá vendo? Ficou melhor assim ou não, produção? Ficou melhor, né? O terreno limpo, né? Já não vai ter mais rato, já não vai ter mais cobra. Estava saindo até crocodilo. É, acredite, estava até saindo crocodilo. Acredite nisso. Isso quando não saiam uns gambazinhos ali do meio, né? Escorpião, né? Nas residências, tá? Aí não era lugar de lixão. Lixão, o próprio nome já diz. Lugar de lixo é no lixo, né? E a população reclama, a gente vai em cima, cobra os órgãos competentes. E olha que isso aí era um terreno privado, particular, hein? Quando se trata da prefeitura, a gente vem aqui e cobra. Como se trata de terrenos, áreas particulares, a gente também cobra. Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, tá bom? Quem fica feliz com isso são os moradores lá do bairro San Marino. Olha, faleceu ontem pela manhã vítima de infarto. Ela teria feito uma cirurgia, é isso? Os pais faleceram no início da pandemia. O pai e a mãe, eles eram pastores aqui em Santa Bárbara do Oeste. Faleceu, e a gente informa com muito pesar, o falecimento da publicitária Débora Vernosky. É, Sebria, Sebria, né? Costa, é 32 anos, é nova demais, né? Nova, 32 anos. Veja aí, essa moça, ela morava aqui no bairro Cidade Nova, tinha perdido aí os pais, né? O nosso querido pastor Estevam Sebastião, Sebrainho, né? E a sua mãe, eu tive o prazer de conhecê-los os dois, né? E ela passou uma barra muito grande com o passamento dos pais. E agora, lamentavelmente, ela teve aí esse problema, né? Segundo a informação, ela tinha pressão alta, não é isso? Ela tinha pressão alta e aí fez essa cirurgia, infelizmente, teve essa parada cardiorrespiratória. A cirurgia teria acontecido na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Só que ontem, pela manhã, ela passou mal e foi socorrida, mas não resistiu e acabou falecendo. Meus sentimentos aqui a todos os familiares e amigos dessa nossa querida barbaresta, né? Que nos deixou. Que triste, né? A moça tinha perdido aí os pais, o pai e a mãe, e agora ela é que foi vítima aí. Não foi vítima de Covid, né? Na verdade, ela sofreu esse infarto. Foi sepultada ontem lá no cemitério dos Lírios, Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um homem de 48 anos, identificado como Romígio de Paula Torresan, ele foi encontrado morto dentro de casa na Rua Belém, no Jardim Esmeralda, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O fato chamou a atenção das autoridades policiais que registrou a morte como morte suspeita, né? Esse caso como morte suspeita. De acordo com informações apuradas, ele teria tido aí uma desavença, né? Uma discussão com o familiar, acabou indo à casa do amigo, só que daí o amigo, ao chamá-lo para comer algo, né? Ele estava dormindo no sofá, ele não mais respondeu. E aí foi chamado resgate, mas quando viu ele já estava sem vida, sem vida, né? Agora a polícia vai investigar esse fato aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tá aí, caso esse registrado, como eu disse, aqui no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste. Um atropelamento, né? Uma moto e uma vaca na rodovia Geraldo de Barros, SP-304, deixou duas pessoas feridas na manhã de ontem. Começamos a semana aí com esse acidente gravíssimo. A polícia militar rodoviária lá de São Pedro atendeu a ocorrência. Veja aí, né? A moto ficou completamente destruída, a moto tinha dois ocupantes, os dois tiveram ferimentos leves, foram levados aí para a Unidade de Saúde de Águas de São Pedro. Já a vaca, a vaca morreu. O animal foi removido para o acostamento e a pista que tinha sido parcialmente interditada, né? Depois ela foi liberada para tráfico. A vaca morreu e os dois nasceram de novo, né? Pode voltar para mim. A vaca morreu e os dois nasceram de novo. Porque, veja bem, um acidente desse, onde nesta rodovia, eu conheço muito bem, né? A rodovia Geraldo de Barros, de repente você está lá, né? Com uma moto, ainda com dois ocupantes, né? E você atropela uma vaca, né? É, viu? É um acidente que esses dois aí nasceram de novo, é o que eu disse, né? E a vaca não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. É, as rodovias da nossa região, muito cuidado, né? Você que pega aí elas, né? As rodovias, muito cuidado, né? Ande devagar. Eu tenho certeza, né? Essa vaca, ela morreu com a pancada da moto e os dois acabaram saindo ileso desse acidente. Bom, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias, Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Daqui a pouco, às 11 horas, vou lá no estúdio A do nosso programa Espaço Aberto, pela Rádio Brasil 81,9 AM 690. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau! Mexeu com você, mexeu comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho